Falando ainda sobre economia, o volume das vendas no comércio aqui de Mato Grosso do Sul caiu quase 4% de agosto para setembro, né? E o principal fator para a queda foi a inflação. Nós vamos agora com as informações da Giovanna Dalsaker. A inflação dos preços de produtos impactou nas vendas do setor varejista em Mato Grosso do Sul. O volume da comercialização caiu 3,9% de agosto para setembro, segunda queda consecutiva depois da maior alta do ano, que foi registrada em julho. A redução foi a maior registrada entre os estados do país, segundo a pesquisa mensal do comércio, que foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na comparação com setembro de 2020, a queda das vendas foi 0,1% menor. No acumulado do ano, no entanto, o setor registrou alta de 7,3% e de 7,8% em 12 meses.